Olha só esse modelo de capta longa por R$50,00, podendo ser usado também como saída de praia. E é claro, tá procurando moda indiana, vem pra Promobras. Olha só esse modelinho que coisa mais linda, costa nua por apenas R$100,00. Aqui você também vai encontrar variedade de calça e essa aqui por apenas R$105,00. Olha só que peça linda, uma túnica, podendo ser usada também como saída de praia por apenas R$50,00. E olha só esse modelo de saia longa com renda e rechilier por apenas R$97,00. Pra você que está procurando moda indiana, a loja está localizada aqui na unidade da Galeria Promobras, o Ajoaquinabuco nº 62, então vem. E é claro que eu não poderia deixar de garantir o meu, né? Olha só esse daqui por apenas R$100,00. E olha só esse daqui para ninguém. Tchau, tchau.